Ferrou, hein, velho? Vamos começar a TR, hein, velho? Ah, relaxa, nós temos só os especialistas. Alô, donos da bala. Apocão, me dropa aquela, aquela eaglezinha? Ah, você é humilde, viu, Apoca? Porra, aí, ó. Eu nem queria, mas era só um teste, velho, ó lá. Que isso, Aguinaldo? Pode. Vai que essa eagle do pistol aí, ela é questionável, velho. Dropa pra mim, dropa pra mim. Feira, feira, feira. Deixa uma glock aí, velho. Relaxa, ó, ó, escuta o ronco da giripoca piar aqui, ó, do motor, Aguinaldo, ó. Ó, 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 ó. Então, tinha um fogo. Acertou, pelo menos? Lógico. Ó o sangue na parede dele. Ó, beleza. Já valeu, já valeu. Tomou, atrás do bando, tomou. Eu tô bem atrás, velho. Foi. É, lixeira. Não, lixeira foi, caminhão. Caminhão e banco, caminhão e banco. Tem ganho, tá caminhão e banco. Boca do lado. Cadê? Caramba, rapaziada. Eu levei o meu. Ó, tá no banheiro aqui, picho, pra esquerda, picho. Tô certo. Tem nada aí, velho. Pegamos. Beleza, Aguinaldo. Tem mais de perto, eu acho. Tem mais de perto. É, um tinha flechado. Direita, direita. Aqui do lado. Toma, maca no cu. Querem acelerar mesmo ou não? Ou eles estão rodando? Tem... Ó, banco, 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 se fechou. Peguei banco. Peguei banco. Peguei o caminhão. Beleza. O horroroso planta. O horroroso planta. Você sabe quem é. Você sabe com quem a gente está falando. Você sabe com quem a gente está falando. Um de lábio no banco. Um de lábio no banco. Plantei. Plantei. Legal, tá contigo. Arrebenta aí, legal. Tá aqui. Ó. Amo, porra. Queimou ali, viu? Queimou na água aí. Cunha, cunha, cunha. Ah. É, meio. Pênalti. Meu amigo. Mais um. Calma, Pocão. Mais um aí no Lime. Outro, outro, bicho. Talvez na esquerda. Eu se matou, bicho. Meu jogo travou. Caraca, a gente pode ir, velho. Lime, eu não vou deixar você morrer em vão, Lime. Se você vier aqui... Acabou de bangar aqui. Tá. Eu não vou deixar você morrer em vão. Vai olhando direita, eu vou olhando sua esquerda. Tô falando, Lime. Alguém horroroso planta. Vai chegar mirando cima, viu? Bang. Eu smokei bom. Água, água, água. Ai, valeu, valeu. Olha, Lime, você não quer puxar uma W, Lime? Não, não. Não, não. Não, mas puxar uma W dá pro tigrão. Quer W? Não, não. Não, não. Não, não. Eu tinha W também. Eu também tinha. Pegamos lá, toma, liga. Pega no pé do Lime, eu pego no pé. Eu não tenho, eu vou em cima, velho. Eles vão começar a avançar. Eles estão vendo que o jogo tá fácil, velho. Caramba, tá... Por que que você odeia a gente, apocão? Não, porque 6x2 pra eles tá bom. Daqui a pouco esse Ralf vai virar 7x5 pra eles. Ô, passou fundo, passou fundo. Eu via passando... Não? Ou eu via coisa errada? Cláudio pro fundo aí. Cuidado aí, Agnello. Já afunda, Agnello. Não? Quer rodar? Correndo? Pega o seguinte, roda, Agnello. Para de abrir pro cara. Roda, roda, roda correndo. Não vai dar tempo. Dá, 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 dá. Dá, agora confia. Não vai dar tempo. Deu. Confia na movimentação do pai, velho. Beleza, vaziária. Deixa eu achar mais uma na sua frente. Liga. Liga, ajuda. Eu não consigo, eu tô fundo. Relaxa. Vamos lá mesmo, galera? Só vamos junto, vamos junto, vamos junto. Tá. Calma que eu vou desmocar banco. Me errar, mas... Vamos dar. Tem um caminhão, tá? Certeza. Esse caminhão vai ser. Tá doado, caminhão. Caminhão. Faça, faça, faça. E rua, rua, rua. Meu Deus, eu tô te tirado, velho. Ele bate pro cara e bate pro cara no caminhão, mano. Muito bem. Meu Deus, cara. Eu não sabia que lado ele tava, velho. Tem que surpreender ele, mas ele me... Sem sair, velho. Sem sair, céu. Nice. Toma. Céu. Beleza, rapaziada. Agora é nossa hora, hein? Agora é nossa hora, velho. Saiu ligação. Trabalho. Rua, um. Eu tô indo lá, velho. É vários, são vários, são vários, são vários, são vários. É, tá, é aqui. É, eu vi vários. Dois, um. Smocar o lixo, galera. Bombe, bombe. Tô junto, galera. Tô junto, galera. Tô junto, galho. Bombe e fundo. Boa, fundo. Que liza! Boa, boa, boa. Vamos lá, porra! Belo round, velho. Belo round. Eu tô com defuso, tô com smoke, velho. Fundo um. Dois, um e um fundo. Eu ganho isso aqui, cara. Fundo. Eu acho que eu tô mais confiante nisso. Valeu, 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 valeu. O primeiro jogo é ter uma atrasadinha, mas daqui a pouco aí, ixi, ixi, ixi. Caralho, que mocozéu horroroso. Eu sei, mocozéu horroroso, cara. Como aqui embaixo, Andrew? Como aqui embaixo? Meu Deus, meu Deus. Eu tava na minha mão, velho. Quanto sair? Sem saída, ele deve tá. Timeroso. Tá aqui no... Com saída, galera. Nossa, que timeroso. Nossa, tão botando o bico no tigrão. Tão botando o tigrão. Caralho, Michel. Que bonita, hein? Que bonita, que bonita. Que bonita. Caralho, Michel. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Flash aqui. O Agnello. O Agnello. Linda, Galvão. Isso aí, isso aí, isso aí. Ai, qual é o caralho, velho? Pô, depois eu vou ver um monte de profissional ainda, eu vou também. Vou pegar a informação. Só aqui, Michel. Mexi as suas costas, hein? Tô vendo, liga. Tô olhando o fundo aqui, não tem nada, por enquanto. Liga nada. Ah, ele deve tá away, velho. Vou operar ele lá na base, velho. Operar a morte em algum lugar. É. Ó. Não tá away, rapaziada. Não tá away. Ah, fome. Ó, ó. Jogada do Fergor. Ok, isso aí. Nossa, zedou aqui pra mim. Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Uma loucura. Muitos foram pro fundo. Muitos foram pro fundo. Tem balão. Balão em cima de mim. Tá. Faz barulho, taca flash, faz tudo. Eu tô chegando, eu tô chegando, eu vou fazer, igual. Pra queimar errado, mas eu tô quase tatuando. Baixa, Pacão, relaxa. Olha lá, minha guarda, Pacão. Você voca fundo, Pacão. Você voca, consegue? Ligação. Dois. Dois. Dois ligações. Eles podem descer e vem rápido aqui, hein? Tinha um fundo também. Peguei um arco. Não tinha que sair mais, velho. Smotei eles aí, aqui. Tá na boca do fundo. Eu não tinha que sair. Não empolga, não empolga, não empolga. Vem isso no chão. Tô voltando. Caramba, que pariu como tu joga, caralho. Porra. Redondo, redondo, redondo. Eu vou operar, eu vou operar. Tira a cara que 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 eu vou operar. Vamos, caralho. Nada aqui, nada aqui, nada aqui. É aí. É aí. Nada aqui. Tem aqui, tem aqui. Foi pra aí, foi pra aí. Ah. Estão chegando, boa. Mata um, Agnello. Beleza, Agnello. Olha, minha, deixa eu passar na sua frente. Pelo banco, pelo banco, pelo banco, pelo banco. Vem, 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 vem. Alpe e medo, Bambi. Alpe e medo, Bambi. Ai. Caminhão, Elton. Caminhão, Lima. Caminhão. Beleza! 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 Do povo brasileiro! Quer clicar? Só clicadinha? Nossa, tá aqui no... Os dois, os dois. Os dois, os dois. É bom! Beleza, Carvalho! Beleza, Carvalho! Beleza, Carvalho! Ele defusou. Ele defusou. Ele defusou. Caraca. Pega ele depois do tempo, limita. Ele tá pra esquerda. Ele tá pra esquerda aí. Pega ele depois do tempo. Beleza! Nice, velho. Nice. Eu tinha dado sentido. Drovamos, drovamos. Vou voltar pro sapão. Vamos voltar B, velho. Confia, vai voltando vocês. Trabalha... Deixa o Michel, alguém trabalhando aí na A, tentando pegar aqui. Agora eu ouvi um cara voltando. A liga tá fechando. Bastante pouco essa flash. Tinha um cara lá ainda no banco, ainda. Tentei fazer um Lurker pro dano B. Tô entrando sapão, ô, Michel. Eu vou tentar trocar tiro aqui, velho. Tem muito o que fazer. Calma, calma. Ai, peraí. Fundo, fundo, fundo! Acho que fundo a rua! Eu tô ali vivo! Nice! Vamo lá! Ele tá aqui na smoke. Pô! Ele tá aqui na smoke. Vai ser B isso aqui. Tendo bombe. Porra, velho! Infartou! Infartou, cara! Aí, ó! Não acredito! Nunca tinha visto isso, velho! Nossa, velho! Valeu, valeu, velho! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Tchau!